Música Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje logo na parte da manhã eu recebi um vídeo e eu não coloquei ele assim que eu recebi porque precisava de uma atualização. Eu queria saber o estado da criança que estava junto com o pai nesse caminhão. Pois bem, eu vou reportar para vocês agora direitinho com as últimas informações que chegaram aqui para a gente. Esse acidente aconteceu por volta de 5 horas da manhã de hoje, dia 20 do 12, e foi lá na BR-277 no quilômetro 295, na localidade de Rio de Areia, interior de Prodentópolis. Uma carreta tanque carregada com óleo vegetal tombou e houve vazamento da carga. De acordo com informações de populares, o caminhoneiro ficou preso às ferragens e entrou em óbito ainda no local. Uma criança do sexo masculino de aproximadamente 8 anos foi ejetado para fora do veículo e socorrida com ferimentos graves, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou vindo a óbito no hospital. Logo aí na frente eu vou colocar para vocês esse vídeo que vocês estão vendo com o áudio original, onde o rapaz que gravou, ele afirma que o caminhoneiro dormiu ao volante, né? Eu acho que essa informação ainda é precipitada. Então eu vou colocar o vídeo aí com o áudio original para vocês verem direitinho o que ele falou. E logo depois eu volto com o restante das informações. Já era, o motorista já era. Já vai, dormiu no volante. Já, já, cobriram aí, já. Aham, já é. É, é. É, é. Uma pancada dentro da boca aqui. É, 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 é. Olha onde ele entrou. Subiu por cima aqui e caiu para o outro lado do muro. Aqui ele bateu na curva, dormiu, subiu em cima aqui e tombou aqui, ó. E por conta desse acidente, a pista no sentido Prudentópolis, a Irati, ficou totalmente interditada no local do acidente. E aquelas atualizações que eu falei no começo do vídeo para vocês, infelizmente ela foi confirmada, né? O caminhoneiro de nome Jé de Silva e seu filho de oito anos, infelizmente, faleceram nesse acidente. Pois bem, pessoal, é mais um caso, né, que a gente vem alertando aí, desde o começo de dezembro, né, final de novembro, é sobre férias escolares, né, os meninos estão de férias. E claro, todos eles querem viajar aí com seus pais, ver a estrada, ver o caminhão, né, curtir a estrada e tal. É, coisa que a gente fez no começo, né, antigamente a gente fez também. Mas hoje está muito perigoso, né, as estradas, elas tiveram um aumento muito grande aí de veículos em geral. Então, os acidentes estão acontecendo com muita frequência quando tem família dentro do caminhão. Então, é mais um triste caso aí que a gente fica até sentido, né, pai e filho, né, deveriam estar aí com toda alegria, né, fazendo uma viagem próxima ao Natal. Infelizmente, acontece uma tragédia dessa. É, quanto ao rapaz ter falado aí que o caminhoneiro dormiu, né, pode até ser que ele tenha razão, mas a gente vai esperar a perícia aí pra confirmar essa informação, né, ver se não houve nenhum problema mecânico, um pneu dianteiro que estourou, ou excesso de velocidade na curva, tem tudo isso, né. A gente, a primeira vista, não pode apontar uma causa aí com certeza, né, então vamos esperar. E antes de passar para a próxima notícia, eu quero me solidarizar com toda a família do caminhoneiro, né, com os amigos, com todo mundo aí que com certeza vai passar um Natal muito triste com a ausência do pai de família e de uma criancinha de aproximadamente oito anos. Uma dor muito grande que a gente aí, que a gente aqui pede que Deus dê muita força pra vocês nessa hora difícil. Então vamos à próxima notícia. Só por Deus, só por Deus meu filho nasceu de novo, cara. Ei, acidente gravíssimo agora no último túnel descendo a Serra do Noventa, sentido Curitiba. Vai trancar tudo. Nove eixo da Giovanela, desceu sem freio, bateu no caminhão dos operários, tem gente trancada em ferragem, a gabine do FH da Giovanela sumiu. Cara, tá feio ali, os magrão já tava chegando já. Abraziada, 17h42, quem for descer sentido Curitiba e a Serra do Noventa, tem um acidente no final da Serra aí, Curitiba. Segundo comentário do povo aí, tô parado no meio da Serra aí, tá andando bem devagarzinho agora aí, se você liberou, arrastaram pro lado o caminhão ali. Mas já passo mais informações na hora que ele passar do acidente do triputivo. Rodotrem pegou o caminhãozinho aqui, de obra aí, ó. É pra acabar, só por Deus. Rapaz, olha ele aí embaixo. É. Salve Deus pra dar graça. Salve Deus pra dar graça. Pois bem pessoal, vamos às informações desse acidente que aconteceu. Aconteceu ontem, por volta de 17h, na rodovia Regis Bittencourt, lá no quilômetro 361, no sentido Curitiba, na cidade de Miracatu, ali na região do Vale do Ribeira. Segundo a apuração preliminar, um caminhão que prestava serviço para a concessionária Arteres Regis Bittencourt, foi atingido por uma carreta que seguia no mesmo sentido. E um outro caminhão que vinha logo atrás também se envolveu na colisão. A carreta que transportava bobinas acabou tombando e parte da carga foi derramada na pista. Equipes da concessionária Arteres prestaram atendimento aos feridos que foram encaminhados para hospitais da região. Por conta desse acidente também, a faixa da direita e o acostamento ficaram interditados e o tráfego de veículos se deu com muita lentidão. Essas informações que eu acabei de passar para vocês é do portal Ribeira e do portal Rodo News. Pois bem, eu vi alguns comentários sobre esse acidente, principalmente por se tratar de carreta da Giovanela. Muita gente aí denigre e fala mal dos caminhoneiros que rodam aí na Giovanela. Mas eu sou capaz de falar para vocês com toda certeza, conheço alguns, existem ótimos profissionais aí rodando na Giovanela. Algumas outras informações dão conta que a carreta ficou sem freio na descida. Outras já falam que estourou um pneu dianteiro e por aí vai, né? São muitas suposições e muitas opiniões também. Vale ressaltar que em nenhuma reportagem é fala o estado de saúde dos feridos e nem quantos são. Quanto ao caminhoneiro esse que vocês estão vendo aí, ele realmente nasceu de novo, né? O pai dele, como vocês viram no vídeo aí, dá graças a Deus por isso e nós também, claro. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!